Tamanho incrível. Que que é? Sua mãe é incrível? Tamanho incrível. Ah, tamanho, tamanho incrível. Eu entendi sua mãe é incrível. Que zona, o que que é isso? Mas que zona é essa? Esse é o que tarado, né? Ô, namorado, fazer um bife nessa chapa, ele é sempre bom pra mim. Caralho, é o tamanho do crepe. Fazer um bifão, velho. A Mari falou que tem um local chamado Crepe Locks, que fica no Rio de Janeiro e é muito bom. Eles fazem um crepe quadrado, que inacreditavelmente é uma delícia. Puxa, quadrado? É, deve caber mais, velho. É, deve caber mais, é. Quando eu tivesse falado, eu tinha respondido aqui, mulher. E mandou falar especificadamente pro Zaza. É, falou que é culpa do Zaza aí pra ele ficar calmo. É, não, e o pior é que ela tá aqui comigo e na cal ainda, velho. Ô, Zaza, você quer acabar com o trabalho das outras pessoas? Ela mandou beats aqui. Isso aqui é a minha falência, Zaza? Ah, desculpa. É isso? Não, tudo bem, você quer ter... Entendi. Não, desculpa. Não, o Zaza é assim. Zaza quer o fim dos streamers. Não, tranquilo, desculpa. Parece um monte de tapete, entendeu? Mano, sério mesmo, mas assim, ó, tudo bonitinho, parece um crochê que eu boto no banheiro. Nossa, olha o tamanho do crepe, vai ser. Não, vai ser um crepão. Olha o tamanho dessa caceta. Olha só o tamanho desse crepão. Pô, só assim, eu foda-se. Ô, olha esse doce de leite, mano. Tá muito bonito. Ah, pareceu doce de leite. Aí estragou. É, quase de amendoim. Aí estragou. Ah, estragou, estragou. Vai ficar um gostão de amendoim exacerbado, estragou. Eu gosto, mano, mas, mano, olha só quanto, Aquário, pelo amor de Deus. É muito, é muito, é muito. Vai ficar só goste de amendoim, véi. Isso. Já roubaram o nosso ouro, quer roubar a nossa gíria? Pô. Manxi, agora vem. Que ouro? Vocês pateteou a porra agora da gíria? Ué, só deu um pedinho. Eles roubaram, né? Quem que roubou o quê, véi? Roubaram o ouro. O Zaza falou no uai aí. Falou que já roubaram o nosso ouro. Roubaram a gíria. É, não. Historicamente, sim, pegaram. Só que não é ele, né, pô? Só que não foi ele, né? Ah, mas o Zaza tava lá assistindo na época. O Zaza nem fez nada, né, mano? Foda, né? Cara, eu... O Zaza nem fez nada, mano. Nem fez nada, foda. Cara, ele viu os carona, pô, estamos a fugir aí, o Zaza. Vai, mãe. É, eu sou eu mesmo. Não, vai com Deus. Ó, paz. Você não entendeu nada. Os portugueses trocou o Zaza pelo ouro. Claro, eu tava lá, cara. Ah, eu acho que é uma troca bem boa. Fiquem com ouro, o Zaza é nosso agora. Eu gosto que perderam. Perderam, mano. É, porque se você parar pra pensar, o Zaza já viveu em todos os lugares, né, mano? O Zaza tava lá em Jerusalém, treinando aí, tipo... Acabou parando no Brasil e ficando, treinando. Babilônia. Será que o Zaza apareceu naquele filme novo lá dos Eternos? Tem algum deles? O chefe... Tardinho, Zaza. Cara, eu tava contado, o que que você chama? Ah, eu tava contado, sim. Ô, esse morango tá bonitão, mano. Vermelhinho, bem bonitinho. É, sério, eu tava contado. Ele ia botar o morango do outro lado, é isso? Será que o Zaza apareceu naquele filme lá do Eternos? É, eu mesmo. É, viu? Nossa, minha. Ela tava a cara do cara do Game of Thrones, bonito como sempre. Ué, eu achei que ele ia botar o morango do outro lado. Eu acho que vai enrolar, né, cara? Ou vai fechar tudo aí, né? É, é verdade, né? Vai fechar. Nossa, laranja, manga? Isso é manga congelada? É manga, manga congelada. Isso é manga, né? Manga congelada. É, vamos torcer que pelo menos ela não fritou nada até agora. É, até agora. Cara, duvido não tem nada. Não duvido. Tem uma tigela gigante de óleo lá, cara. De óleo, né? Só esperando pra fritar o crepe. Ah, eu quero ver o que eles não saem com fome desse, hein? Isso é óleo de cabra, esse. Ah, eu quero. Eles realmente usam muito cereal lá, entendeu? Chocolate. Gota de chocolate. Cada gotinha de chocolate, velho. Pois é, é bom, hein? Tá bem, se não for aquelas baratas que tem gordo e velho. É, se não for um real. São nozes. Isso é castanha do Pará, mano. Lá é chamada de castanha do Parário. Hum, caralho, velho. Caralho, um bolachão, mano. Não dá bolacha, hein? Não dá bolacha, é loló, velho. É o tamanho dos olhos, velho. Mentira que não dá bolacha, é loló, velho. Não, não. Vamos ver quando é que começa a espremer. A gente tenta ver. É laca, pelo que eu te entendi. Aí, agora eu lê agora. Bolacha esfarelada. Velho, deve ser do Loki, velho. Loki? Pode ser, velho. É laca. É L-O-K-E. Mais gotas agora são quadrados de chocolate. Ai, cara, que delícia, velho. Aí é bem-vindo ao mundo da diabetes. Vai alimentar aqui, uma família isso aqui. É uma mordida pra ir no hospital, né? Esse é cubo de queijo. Pulou um ali, bonzai. Isso, já foi um, já falou o primeiro. Que isso, paquete. Queijo Minas, queijo Minas, queijo Minas. Ah, queijo Minas, beleza. Chocolate branco. Não, eu tô fruto. Tudo por aí, é preciso saber. Nossa, mais da bola de chocolate junto. Claro, velho. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa. Tá, não dá pra comer sozinho. Olha, olha o vindo, olha o vindo, ó. Olha o vindo lá, olha o vindo lá. Vai empanar, vai empanar. Não, é sorvete. Meu Deus, cara, mais sorvete ainda, velho. Cara, isso deve ser muito bom, cara. Vou botar na gelada e ficar uma semana comendo. Bora, bora. Uma semana comendo, velho. É, tira com uma fatia. É, deve ser um rim também pra comprar, né? Meu Deus, olha a bolona que ela fala. É, ela faz uma bolona de respeito, velho. Ó, o Rafa ia pirar, hein? É? Ih, duas bolas e o Rafa tá puto já. Nossa. Cadê o cara que falou que o crepe não enche barriga aí? É, vai e fala aqui, Juna. Fala agora, fala aí do crepe agora. Caralho, moçã. Caralho, ela tá crescendo, velho. É um bolon de respeito, hein? Mano, olha, olha, olha. Isso aqui fez um pinto. Caralho. Tá com a capito. Caralho, são duas anos mais que o... Ela fez um pinto no meio de uma bunda. Olha lá, parece uma bunda. Agora ela vai aproximar a bunda, que olha lá, cara. Olha a bundinha vindo agora, olha lá. É porque tá frio, tem que cobrir, velho. Caralho, que coisa bonita, né, velho? Meu Deus. Tá massa, tá muito grande. Muita técnica, muita técnica. Tá muito bonito, velho. Não priemos cani com muita calma nessa hora. Olha, na moral, velho, a mulher deve ser... Ela ainda joga uma cauda por cima. Eu acho que quando ela termina, o povo levanta. Eu acho que quando ela termina, o povo levanta e bate palma pra ela, velho. Parece que ela fez um filho, cara. Ai, igual as dívidas, até nasceu. É, é. Cara, se ela botar no bracinho e ninar ele, vai parecer um filho, cara. Ah, então embrulhou igual, tô ligado? Ai, 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 tem balu, embalu, embalu. A mulher te entrega, você fala, é menino ou menina? Mano, eu acho que vai mais coisa ainda, hein? Vai, meu Deus. Vai, caralho. Finalização, Zaza, finalização. Tem que ter fruta, né? Tem que ter fruta, né? Tem que ter fruta, né? Olha lá, o brilhinho. Tem um coelhinho, ó. Orelhinho, orelhinho. Ah, o coelhinho. Não é nariz, tá? Tem nariz, o bicho. Ah, o bicho não tem nariz, ó. Ah, é, não tem nariz. Ah. Mano, eu acho que precisava ser mais... O outro, ele tá com o tijolinho. O outro, ele tá com o tijolinho. Eu acho que faltou chocolate, mano. Faltou chocolate. Oh, senhora. Faltou coisa ainda, pode estar pequeno. Cuidado. Olha lá, o menenzinho, fazer a troca. Vai trocar o fralda, Zaza. Vai trocar a fralda, Zaza. Calma. Calma, calma que eu não tô te chamando. O quê? Não. Meu filho. Caralho, cadê o velho assento da criança aí dentro, velho? Ai, que delírio, cara. Ah, mas é que, né, ela não vendeu assim, né? É sem fim, né? Era pra gente poder ver. Não, acho que é pra gente ver. Não, não, é assim que... Não, eu preferia ver inteiro. Não é servido assim nunca, né, porra? Será que é servido assim? É, tá cortando pra servir, velho. Claro, então tem uma vasilha pra ser servido assim, mas ser servido assim. Ele é, pô, ficou meio o quê? Não é na colher, velho? Aquelas colheres gigantes também, né? Tipo, sei lá, tipo, especial de aniversário, tá ligado? Aí, ó, é servido mesmo aí, ó. Ah, mas aí dá pra você montar sem precisar juntar tudo, né, mano? Olha, ó, o coelho é só pra você tirar foto. Tirou foto, agora ela vai... Nem isso, né, porque matou o coelho? Ah, você vai enroladinho, né? Ah, é que nem aqueles árabes, velho, só no panadinho, velho. É, ele é que come aqueles... Você tá vendo ali? Não, velho. É aquele pão que rola lá. Pão sírio, pão sírio. É, que as pãozinhas em sírio... Ah, pão sírio. É, pão sírio. Nossa, cara, o que daí ainda tá gostando? Ela foi direto na cabeça, direto na bola. Caraca, foi... Olha lá, olha lá, virou o Rafa de novo. Tá tudo separado, uma bola. Caralho, comia fácil, mano. O Zaza não colocou vídeo? Comia fácil. O Zaza não colocou... Alimento. Opa, caralho, salivei aqui, velho. Ai, que delícia, velho. Tem... parece carne de verdade, né, velho? Não é carne de verdade. É o que a gente come, parece igual a isso aí, não, velho. Ah, tá. Beef and juice, steak from Brazil. Olha lá! Steak from Brazil! Oh my God, this is a Brazil reference, bro! Caraca, são gaúchos? São, certeza. Mas vá vira isso aí falando nisso, Zaza. Já te contei essa história, eu acho, mas... É, primeiro contato com sexo oposto gaúcho. Tinha ainda no Beto Carreiro quando eu era moleque. Aí tava eu e um colega meu naquele Império das Águas. Não sei qual que era, mas... É um bagulho no Beto Carreiro lá que... Você entra tipo num bote... Você entra tipo num bote e a correnteza te leva. Ah, que legal, olha. Aí tem umas partes lá que tem uns chafarizos, um monte de coisa assim, tá ligado? Cara, com quem é? Aí joga água em você, tá ligado? Um monte de bagulho assim. Aí tava eu e um colega, umas duas meninas que também tava lá, só que elas eram de outro colégio, do Rio Grande do Sul, tá ligado? Aí a gente tava passando assim e tal... Quantos acetinhos? É moleque, deve ter uns 12 anos, tá ligado? Aí a gente tava passando debaixo do bagulho lá onde solta água, tipo, sai água da tromba deles assim, pra molhar a gente mesmo, a ideia é molhar mesmo, né? Só que molha mais de um canto do que molha do outro. E como a correnteza que te leva, você não sabe se é você que vai ser molhado, né? Aí a hora que passou assim, chegou e molhou a mina inteira, caiu tudo em cima da coitada da menina, velho. Molhou a mina inteira. Aí ela, xoxota cabeluda, bem alta assim. Aí a amiga dela, ô Rosilene, ó os piá. É, aquilo me marcou, velho. É os quê? É os piá. Os piá é os meninos, entendeu? Ah, tá. Caralho. É os guris. É os guris. A primeira carne ficou bonita, hein, mano? Na verdade ela fez um bife acebolado, né? Na verdade ela é de São Paulo, ela fez uma cebola pifada, né? É verdade. Nossa, bife acebolado é muito... Nada reclamar não, velho. Nada reclamar não. Ainda faz assim um molhinho de madeira assim pra colocar isso aqui, mano. A gente vendo comida de rua de Londres é uma carne que vende aqui na frente da minha casa, velho. Steak from Brasil, mano. Ó, na moral, tô em tom que tô em açougue é rápido, porque essa carne não parece uma que brinca é assim, não, velho. Pera, é só ser live de uma picanha, pô. Hoje meu almoço foi top, mano. O almoço hoje foi top, mano. Eu fritei um waiterzinho, botei arroz, feijão e farofa. Caralho, cara, fritou. Pior que fica gostoso, hein? Receita padrão, velho. Porra, é bom, mano. Arroz com farofa é bom demais, velho. Tudoradinho, é? É, tem isso aí, né? Você faz um bife acebolado também, bota uns baconzinhos assim, fica bom, velho. Porra. Ah, agora tem a batata embaixo também, velho. Nossa, isso aí deve tá bom, hein, velho. É, velho. Nossa, isso aí deve tá muito bom, velho. Ó, aroma, Brazilian food, mano. Fala dele. Voltou só de escurar, velho. Voltou só de escurar aí, velho. Vai espalhar o sabor. Parece aquele... Eita, caralho. Olha aí, olha o papelzinho ali. Caralho, é bullying debaixo, velho. Olha o papelzinho ali. Olha o vinagrete, olha o vinagrete. Guaraná é verdade, mano. Olha o Brasil ali, olha o Brasil. O pessoal faz uma viagem, leva tudo na mala, atendeu? E vende por 30 vezes o valor, velho. Ai, velho, velho. É muito stokes, velho, velho. Bagulho absurdo, mano. Quando você faz a conversão, o real dói demais, né, velho? Bagulho absurdo, velho. É, então. Lembrou aquele meme do coco, do cara vendendo coco lá pra gringo lá. Ah, do coco do 25 dólares, tipo isso, né? Alright. Mas eu sou brasileiro, ah, então é 3 reais. Eu tô assistindo muito esses seriados de construção e tal. E lá, tipo, é tudo dólar, né? O seriado, tipo, Discovery, né? Irmãos à obra é muito bom. Então, Irmãos à obra, principalmente. Foi no episódio de Irmãos à obra, inclusive, isso que eu vou contar. Aí, ele tinha que fazer o contrapiso da casa, que tá cheio de água, né? Ele tinha que fazer todo o contrapiso da casa. E o contrapiso da casa deu 4 mil dólares pra fazer a casa toda, tá ligado? Aí, tipo, mano, 4 vezes 5, tá ligado? Olha o quanto é que dá o contrapiso pra você converter, tá ligado? Já dá ruim, entendeu? Caralho, 20k o bagulho, velho. Tá maluco, velho. Só que o contrapiso no Brasil não é tão caro, não. É tipo, 8, 8 contas, tá ligado? Aí, o Heitor, a palavra de uma pessoa que mora lá, hein, na Irlanda. Uma tapioca, uma latinha mini de Guaraná e um pedaço de bolo de cenoura é 10 euros. 10 euros? 10 euros. Caralho, velho. Detalhe, a latinha é pequena, é aquela mini. Caralho, velho. Cê é louco. Cê até tá contra o bagulho, foda-se. Nossa, agora eu quero batata com carne, velho. Vai abrir quinta. Tá ligeiro. É uma cebolinha roxa, ainda de respeito. É, cebolinha. E ela bota a quantidadezinha boa, velho. Tem que deixar mais tempo aí, velho. Tem que deixar mais tempo aí. É, tinha que pegar mais a carne. Talvez o cliente pediu assim, né? Tem que pegar mais um temperinho da carne ali, velho. É verdade. Olhozinho e tá. As atendentes têm bem cara de brasileiro, né? Mas, mano, todo mundo tem cara de brasileiro. Cê vai olhar... Cê vai na Itália, cê olha todo mundo... Nossa, que cara de brasileiro. Todo mundo... Gente, é tudo misturado, tá ligado? É até difícil de reconhecer outra assim, tá ligado? É, mano, cê é louco. Inclusive, aquele canal do japonês lá que eu assisto, o Denka, quando ele veio pro Brasileiro, ele falou... Ele falou assim, quando um brasileiro vem pro Japão, é muito destaque que ele é estrangeiro. Aí ele falou, quando eu visitei o Brasil, eu era só um brasileiro. Ninguém achava que ele era descendente, velho. Me passa depois o nome desse canal, velho. Eu esqueci o nome dele. É Gucci. G-U-T-I. G-U-T-I.